E olha esse almoço, oração com tofu acebolado, gente, coisa maravilhosa. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida e Menina. Hoje eu estou aqui nela, a cozinha nova! Não sei se vocês viram o meu último vídeo, que eu fiz um tour pela minha casa antiga, porque eu me mudei de casa, agora estou morando numa nova casa, estou morando com a minha companheira. Novo momento de vida, muita coisa mudou, tô aí nessa processão de mudança, assimilando tudo. E eu mudei de cozinha, e aí isso impacta muito nos nossos vídeos de culinária, porque basicamente aqui no YouTube o que eu ando fazendo é vídeo de culinária. E aí é o nosso cenário! Vou fazer um almoço honestão aqui nessa nova cozinha. Na verdade eu já até tenho bastante coisa pronta, gente, vou fazer um almoção. Mas já tinha arroz pronto, já tinha feijão pronto, já tinha farofa pronta, eu falei, ah, eu não vou fazer má coisa, porque eu queria fazer um almoço honestão pra marcar essa nova cozinha, pra apresentar pra vocês esse novo espaço, assim como eu fiz na minha antiga casa, que eu fiz um almoço honestão na casa nova. Mas já tinha muito coisa pronta, então vim fazer o que pra você, minha senhora? Um tofuzinho acebolado. Já comeu? Não comeu? Não sabia? Então agora você tá sabendo, é muito gostoso. Pra quem tá querendo reduzir consumo de carne na vida, um tofuzinho acebolado oferece a você delícia, sabor, conforto, primorosidade. E é assim, muito fácil de fazer e fica delicioso. Veja, veja o tofuzinho acebolado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse tofuzinho pra marinar, pra ele ficar com um saborzinho, um temperinho gostoso, porque tofuzinho não tem muito gosto de nada. E aí, minha senhora, você me perdoa que eu ainda tô descobrindo qual os melhores ângulos, qual a melhor iluminação aqui nessa cozinha. Ela é bem diferente da minha antiga cozinha. Lá na minha antiga cozinha eu conseguia gravar com luz natural, que já não é uma cozinha tão clara, eu tô usando luz artificial. A gente vai aprender, vai descobrir como é que faz isso juntas, tá, pessoal? Então vamos começar aqui uma peça de tofu, que eu vou cortar em bifinhos. Eu acho que com essa peça aqui, dá pra fazer três bifinhos. Vou fazer aqui três bifinhos de tofu. O ideal é tirar assim, uma espessura mais grandinha, não tão fina, pra ele ficar inteirinho. Temos aqui três bifinhos de tofu. Eu vou preparar um temperinho muito rápido e simples. Eu vou mostrar o temperinho que eu faço. Mas no seu acaso você vai fazer o seu temperinho, tá, minha senhora? Vou colocar shoyu. Na verdade eu vou pôr os tofu aqui. Vou pôr shoyu. Acabou meu shoyu, menina. Vou colocar um grupinho de mostarda. Páprica, uma quantidade de boia de páprica. A pimentinha, que eu gosto. E lemon pepper. E aí eu vou misturar isso aqui tudo com a mão mesmo. A senhora deve estar se perguntando aí por que que não coloca um dentinho de alho. Eu acho que o alho ia dar um saborzinho muito gostoso aqui. Mas toda vez que eu coloquei alho nessa marinada, acabou que o alho tostou na frigideira quando eu tava fazendo e amargou. Então eu prefiro não colocar alho. Mas se você quiser colocar umas lascas de alho pra dar o sabor depois tirar antes de pôr na frigideira, acho que funciona também. Mas não vou colocar não. E aí depois mistura tudo e deixa aqui uns minutinhos absorvendo esse sabor. Enquanto tava a Marilano, vou falar um pouquinho da minha nova cozinha. Tá, querida? Vocês podem reparar que é verde. Ai, gente, muito bom. Eu que pintei de verde. Ela não era, ela tinha... Não foi eu que pintei, né? Eu e minha companheira, a gente entrou. E aí a gente contratou um pintor pra pintar. Dessa vez não fui eu que pintei. Pra ficar bem direitinho. Vocês tão vendo que ela já tem um azulejo só até a metade. E era um azulejo original. Bem bonito, mas tava muito degradado. Tava, tipo, com muita coisinha quebrada. Esse apartamento que a gente alugou, assim, ele tinha muito defeitinho, muita coisa pra arrumar e a gente arrumou tudo. A gente refez piso, a gente refez as massas corridas das paredes, a gente pintou, a gente trocou um monte de coisa elétrica, a gente deu um grau no apaizinho pra poder a gente morar bem gostosinho. Porque ele é um apartamento muito bom, localização legal, preço bom, mas ele tinha alguns probleminhas. E aí a gente entrou numa brisa, eu e a Juliana, de verde. Tanto que a nossa sala é verde e rosa, o banheiro é rosa. A cozinha é verde, o escritório é verde, a gente tá com um negócio mesmo, assim, com o verde. E eu amei essa cozinha verde, achei que ficou muito linda, principalmente essa coisa do verde mais escuro embaixo e esse verde mais claro em cima. É um verde que tem um tomzinho mais amarelado e dá uma alegria, assim, ela ficou com uma carinha de cozinha um pouco de desenho animado. Ela não é muito grande, ela é menor que a minha última cozinha e ela não é muito clara. Essas, pra mim, são as questões dessa cozinha. Mas a disposição dela, o jeito que a gente deixou, ficou muito gostosinha. A gente colocou essa prateleira com coisinhas pra pendurar. A gente ainda vai decorar, né? Tá assim, a gente entrou tem uma semana, então a gente ainda vai, né, essa cozinha vai se desenvolvendo, junto comigo, essa cozinha tomando vida, criando forma e acontecendo, né? Ó, a gente comprou essa prateleirinha pra colocar os temperos, a gente colocou esses ganchinhos, a gente mesmo que colocou, pra pendurar as coisinhas. Ali tá o liquidificador, ainda não sei se eu vou deixar o liquidificador ali ou se eu coloco outra coisa ali. A louça no escorredor, que a gente gosta, entendeu? Que coisa, cozinha minha tem que ter uma louça no escorredor. Aqui tem um móvelzinho pra colocar o filtro de barro, um móvelzinho que a Juliana achou numa caçamba, colocou um tampo. A gente colocou essa cesta de bicicleta pra fazer a nossa fruteira, que eu achei muito linda. Essa xícara trincou, da do barro, que é linda, e a gente colocou uma plantinha aqui, ficou uma graça. O fogão é o bom e velho de sempre, mas eu estou buscando marcas que topem fazer parceria, permuta de fogão aqui comigo, gente. Se alguém souber, alguma marca estiver assistindo aí, quiser fazer aquela permutinha gostosa, porque eu tô precisando de fogão novo, esse fogãozinho atende. Mas ele já tá cheio de problema também. Esta pia, gente, isso aqui, a gente ficou buscando uma pia com filtro, e era tudo caro, era tudo ruim. De repente a gente entrou aí na internet e achou esta pia, que tem esse treco aqui, olha que legal. Pagamos 100 reais numa promoção, menina, olha que maravilha. E ela é daquelas que faz assim, ó. Nossa, eu estou encantada na pia. Então é isso, gente, essa minha nova cozinhazinha. Mas agora vamos continuar o que interessa. Então agora eu vou picar a cebola. Então pra fazer um acebolado bem gostosão, eu vou picar a cebola em meia lua. A cebola, ela já tem esses ranhurinhos, e é exatamente nessas ranhurinhas que você vai cortar. Assim, pra ficar a ranhurinha certinha. Aí vai seguindo. Não precisa ser muito fininha, não. Que cebola de acebolada, assim. Ela é legal ter mais uma texturinha. Aí aqui, ó, chegando no finalzinho, você tomba, e aí continua picando aqui. E aí você dá uma desbilotada aqui neles, pra soltar as meia lua. Então eu vou pegar aqui uma frigideira, colocar no fogo. Vou colocar aquele fio caprichoso de azeite. Porque o tofu não tem nenhuma gordura, né? Então pra poder ficar bem gostosinho, com aquela crostinha. E aí eu vou esperar ela ficar bem quente. E aí quando a frigideira estiver bem quente, você sabe isso, que o óleo, ele fica mais ralo, assim. E aí eu vou colocar os bifinhos de tofu. Ó, o fogo tá bem alto, mas eu vou baixar pro médio, pra mínimo, pra criar crostinha sem queimar eles. Por isso que eu não boto o alho. Porque se eu colocasse o alho, gente, enquanto cria crostinha, o alho já fritou, já tostou, já amargou antes. Vai dando uma soltadinha dele do fundo, pra ele não grudar totalmente. Até porque é isso, minha frigideira não tá muito legal, mas o tofu tende a grudar mesmo. E aí eu viro pra fritar do outro lado. Note que esse aqui não ficou tão bonito, mas esse aqui ficou bonito. Esse aqui já tava meio quebrado. Pelo amor de Deus. Ah, mas a crostinha dele ficou bem bonita. Olha, eu prometo que em breve eu vou ver se eu compro uma frigideira melhorzinha, tá, gente? Que não grude, assim, antiga menina. Esse aí eu comprei na época da faculdade, ainda paguei barato. Não sei nem como que tá durando essa frigideira aqui comigo. Inclusive, marcas de panela, se quiser me mandar uma panela, a gente fazer aquela permuta, um kit de panelas maravilhosas, tô aceitando, meu pessoal. Quando tiver com essa crostinha show de bola, você tira, mas mantém essa frigideira ainda. Vou deixar de ladinho. Na mesma frigideira, cheia de azeite, cheia de sabor, eu coloquei a cebola. E aí eu vou deixá-las darem uma tostadinha. Aí quando a cebola tiver, assim, já mais marronzinha, eu vou pegar o restinho que sobrou da marinada, coloquei um golinho de água e vou colocar aqui pra temperar essa cebola e ela terminar de cozinhar. Ela vai ficar mais suculentinha, mais molinha. E assim, totalmente opcional, mas eu gosto de jogar um golinho de vinagre aqui na cebola do acebolado. Eu acho que dá um brilho nessa cebola. E aí eu vou esperar esse líquido dar uma secada e a cebola ficar mais macia, mais molinha. Eu prefiro a cebola do acebolado, assim, mais suculenta, sabe? Mais inteirinha, eu não gosto de deixar ela desmanchar muito, não. Não chego a deixar ela caramelizar, não. Deixo ela dar uma tostada, coloco lá marinada pra ela criar aquela corzinha, mas eu gosto dela mais suculentinha, pra ter um pouco mais de crocância, aquela coisa do acebolado. Aí eu vou desligar, pra mim tá boa, tá bem suculentinha, bem gostosa. Então eu tenho aqui meu bom pratinho de arroz, feijão e farofa, que já estava pronta na geladeira. E vou colocar meu belíssimo bife de tofu e a cebolinha do acebolado. E olha esse almoço, oração com tofu acebolado, gente. Coisa maravilhosa. Então agora eu vou provar pra falar que tá bom. Vou começar pela cebolinha, gente. O negócio que eu gosto é a cebolinha de acebolado. Crocantinha, adocicada. Eu coloquei um pouquinho de vinagre, então tem também aquela acidezinha gostosa, temperadíssima. O meu tofuzinho, como ficou? Ó, ele fica bem branquinho mesmo por dentro, mas crostinha. Muito gostoso, gente. Muito gostosinho. Ele fica com sabor de tofu por dentro, porque eu não deixei muito tempo marilando. Mas a crostinha fica super saborosa. Pra comer com arroz, feijão e farofa, assim, ó. Puro creme de sabor. Dá delícia. Faz aí pra sua família, viu, minha senhora? A senhora não vai se arrepender. Olha. Hummm. Uma almoção delas. Hummm. Hummm. A gente não dá pra almoçar, né, não? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você pegue essa dica aí do tofu acebolado. Faça na casa da senhora, porque é muito gostoso. É sucessão. E aí, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado dessa belíssima cozinha verde. E um beijo, querida. Tchau, tchau.